O principal meio de se obter poder em Jojo é por meio dos stints. Eles são meio que personificações da alma ou da personalidade das pessoas e dão poderes bem apelões pra eles, que vão desde coisas simples a coisas bem absurdas, que consequentemente também podem ser bem perigosas. No vídeo de hoje nós vamos conhecer os 10 stints mais perigosos de todas as partes de Jojo e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre os stints mais perigosos de Jojo. Aqui no canal a gente já tem vários outros vídeos comentando sobre Jojo que eu acredito que vocês vão gostar. Por isso é importante que você assista esse vídeo até o final, que lá eu vou te relembrar e aí você vai poder assistir. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando nós temos o Yellow Temperance. Esse é o stand do Huber Soul, que foi apresentado na parte 3 de Jojo's Bizarre Adventure. O Yellow Temperance é um stand semelhante a uma bolha que consome carne pra aumentar o seu tamanho. Ele pode envolver seu usuário pra fornecer um disfarce ou até uma defesa impenetrável. O poder primário do Yellow Temperance é a capacidade de assimilar matéria orgânica, usando-a pra se tornar maior e mais forte. Assim o seu usuário busca constantemente coisas pra consumir, mesmo quando está escondido. Quanto mais forte se torna, mais visível esse stand se torna pras pessoas comuns. Esse stand é tão perigoso que apenas uma pequena parte sua em outra pessoa começa a consumir e recobrir todo o corpo dela, espalhando-se por onde tocou, até assimilar completamente a vítima. Por sua natureza tão perigosa, ele se torna fisicamente invencível, mas esbarra na limitação do usuário. Se ele for derrotado, o stand também será Terrente. Esse é o stand do Okoyasu Nijimura, apresentado na quarta parte da série. Esse é um stand visualmente musculoso e humanoide, cuja habilidade é apagar tudo que toca com a palma da mão direita. Qualquer coisa que a palma da mão direita tocar quando ela faz um movimento de golpe de cima pra baixo, é apagado desse universo. Sejam questões físicas ou o próprio espaço, fazendo muito perigoso, já que o usuário deve ter cuidado ao usar essa habilidade, já que ele pode apagar, sei lá, um amigo ou um inocente que não esteja envolvido na batalha. Semelhante ao crime, essa habilidade efetivamente remove tudo o que está no caminho do stand da existência, de acordo com a vontade do usuário. Objetos submetidos a essa habilidade aparecem como se uma lâmina extremamente afiada os tivessem cortado. O Koyasu também afirma que nem mesmo ele sabe pra onde vão os objetos anulados. Sempre que o The Hand apaga algo, o espaço vazio geralmente é imediatamente preenchido e costurado por espaços e objetos adjacentes, removendo efetivamente quaisquer vestígios da existência do objeto removido. A eliminação do espaço dá esse stand de curto alcance e capacidade substanciar de alcançar seus inimigos, já que ele pode simplesmente remover o espaço entre ele e o alvo pra se aproximar, ou então pra que o Koyasu chegue a eles, ou se mova até eles. Purply Race Esse é o stand de Panna Cotta Fuku, apresentado em Vinto Aure. Ele é um stand instável que contém um vírus carnívoro particularmente mortal em cada uma das lâmpadas, ou três lâmpadas, de cada uma das suas mãos. Quando uma lâmpada quebra, geralmente porque Purply Race dá um soco em alguma coisa, o vírus é liberado e envolve o stand com uma nuvem de gás tóxico. No caso em que ele não consegue quebrar as lâmpadas por contato direto, ele pode liberá-las da sua junta com uma arma pressurizada, pra que possa quebrar com um impacto. Qualquer coisa viva que entre no alcance do vírus é imediatamente infectada. O vírus se multiplica rapidamente dentro do corpo da vítima, anula suas funções metabólicas e as fazem apodrecer por dentro. Um ser humano adulto derreterá em uma gosma orgânica em 30 segundos, na melhor das hipóteses. Felizmente, o vírus, apesar da sua natureza mortal, é muito frágil, e morre rapidamente quando exposto aos elementos, como a luz solar, por exemplo. Mesmo a luz interna é suficiente pra matar o vírus rapidamente. Assim, o alcance do vírus é muito curto. Como o vírus ataca amigos e inimigos indiscriminadamente, torna Purply Race um stand muito perigoso pra os aliados de fuga. Mesmo seu usuário não está imune aos efeitos do vírus. Por essa razão, usar esse stand é considerado um último recurso absoluto. Se não, ele não vai usar. Notorious Big. Esse é um stand de carne, apresentado na parte 5, Vento Auro. Enquanto Notorious Big pode ser convocado enquanto carne está vivo, diz-se que o stand só é ativado após a sua morte ou a morte do seu usuário, extraindo a energia do rancor dele pra que assim ele possa atacar. Essa é uma das suas principais características e elimina uma potencial fraqueza do stand. Inicialmente, Notorious Big parece não ter corpo após a morte do seu usuário. Em vez disso, ele constrói um absorvendo matéria e energia de uma fonte externa. Como esse corpo é feito de matéria física, é vulnerável a danos mundanos, como ser arremessado por objetos ou ser empalado. No entanto, quaisquer peças sobreviventes permanecerão ativas e capazes de se regenerar. Após a ativação, Notorious Big infecta lentamente qualquer um que tenha tocado os restos mortais do seu usuário, que consome carne e energia pra desenvolver um corpo. Isso inclui energia stand e energia de objetos automatizados como um motor. Por meio dessa habilidade, Notorious Big pode crescer até um grande volume com energia suficiente, eventualmente atingindo um tamanho comparável a um avião a jato. Mais importante, uma partícula dele pode se recuperar completamente da quase destruição, desde que alcance uma fonte de energia pra se alimentar, tornando-o quase impossível de derrotar. Sua capacidade de absorver energia de stents o torna imune a ataques de stents, permitindo que ele procure stents pra se alimentar. Além de todo o perigo que ele já representa, em sua fase inicial de crescimento, Notorious Big pode influenciar o corpo do seu hospedeiro, levando a realizar ações sem estar cientes delas. Depois de infectar Diorno, de alguma forma o fez pegar alguns dedos de Kane e colocá-los no freezer de um avião. Depois usou uma caneta pra escrever os pensamentos de Diorno na parede e na janela. Por ser um stand automático sem usuário que assimila matéria e persegue seus inimigos a partir do movimento ou da energia, esse se torna um dos stents mais perigosos de toda a obra e quase impossível de vencer. Mais um e nós temos o Eder Report. Esse é o stand do prisioneiro, o Eder Report, apresentado em Stone Ocean. A habilidade do Eder Report é controlar o clima através da manipulação da própria atmosfera. O Eder manipula a atmosfera circundante com o seu stand, permitindo que ele invoque livremente vários fenômenos climáticos como vento, chuva e relâmpagos a seu favor. O Eder Report tem precisão suficiente para criar microclimas, mas também um alcance grande o suficiente para fazer chover a 30 km de distância. A escala dos fenômenos também é controlável. Assim, o Eder Report pode criar chuva pesada e neblina sobre uma grande área. Mas também uma pequena área ensolarada no meio da chuva. Esse stand é tão perigoso que nem mesmo seu usuário tinha um controle total sobre ele. Na verdade, era o stand que tinha um determinado controle sobre o usuário, até impedindo que ele pudesse tirar sua própria vida. Se a gente for contar todas as habilidades apelonas que ele dá ao seu usuário, podemos citar a chuva de sapos venenosos, que afeta uma área absurda e derrete o corpo humano. Ou então criar um evento climático em uma cidade inteira, onde todas as pessoas se tornam lesmas e acabam sendo comidas por seus predadores. Até o controle sob o ar, aumentando os níveis de oxigênio, tornando uma área tóxica para qualquer humano, inclusive o próprio usuário. Então esse é um stand bem perigoso que afeta as pessoas em larga escala, inclusive o próprio usuário. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de Jojo aqui no canal, e vamos trazer mais. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Vou deixar no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e bora continuar com o vídeo. Green Day. Esse é o stand de chocolate, apresentado em Vento Auro. A principal habilidade do Green Day é produzir um mofo potente que apodrece e destrói a carne daqueles que infecta em um instante. O referido mofo é espalhado no ar, através de vários tubos que se projetam da cabeça, ombros e mãos do Green Day. O crescimento do mofo é desencadeado quando as vítimas em potencial diminuem sua altitude atual, uma condição que se aplica até mesmo a membros individuais, forçando-os a permanecer imóveis ou subir. Se alguém se abaixar como para pegar algo, ou se estiver no chão, será vítima do mofo. Quanto menor a altitude, mais rápido ele se espalha. Uma pessoa deitada no chão pode ser consumida em questão de segundos, enquanto alguém curvado pode demorar um pouco mais para morrer. No entanto, o crescimento é interrompido se a vítima conseguir aumentar a sua altitude antes que seja tarde demais. O mofo do Green Day ataca indiscriminadamente todas as formas de vida, sejam elas pessoas, animais ou plantas. No entanto, coisas que não estão vivas, como o corpo do Bucharat, depois que ele foi morto pelo King Crimson, não são afetadas. Stands também não são afetados, já que o misto foi capaz de recuperar a sua arma de uma altitude menor usando o Sex Pistols. A forma como o mofo trabalha é se espalhando rapidamente de cadáver para cadáver, potencialmente tendo um alcance infinito, e pode matar um grande número de pessoas em áreas povoadas, além de tornar o seu usuário mais difícil de se encontrar entre os cadáveres. Simun Simun é um stand desenvolvido por Enrico Pucci, apresentado em Stone Ocean. Simun é uma forma evoluída do Whitesnake, e o antecessor do Made in Heaven. Ele é um stand extremamente poderoso e perigoso. Seu poder sobre a gravidade não apenas impede muitos dos seus inimigos, e garante que qualquer um dos seus ataques possa ser fatal, mas também possui agilidade, velocidade e força para lutar frente a frente com poderosos stands de curto alcance, como por exemplo, o Stone Free. Simun é controlado remotamente e, portanto, pode ser manipulado a uma certa distância por Pucci. Quanto mais próximo o usuário estiver, melhor será o seu controle, mas ele deve se expor para isso. Em um raio de 3 quilômetros ao redor de Pucci, a gravidade muda para que as pessoas e objetos sejam repelidas na direção contrária dele. Assim, qualquer objeto não fixo cairá dele como se a Terra fosse um penhasco gigante, mas retornará ao normal assim que cair ou sair do seu alcance. Essa habilidade se torna bastante perigosa no momento em que o stand toca alguma parte do corpo do seu inimigo, principalmente o corpo das pessoas, porque ele é capaz de inverter as coisas a partir do ponto que tocou. Então, se ele toca alguma parte do seu corpo, ela vai inverter e, consequentemente, dá um dano absurdo na pessoa. Isso se torna bastante perigoso no momento em que ele toca em alguns pontos vitais, como, por exemplo, a cabeça ou o coração. Eles, então, serão invertidos e aí é bye-bye pra você. Diver Down Diver Down é o stand de Narciso Anasui, apresentado em Stone Ocean. Diver Down é um stand de curto alcance que é bastante poderoso em combate corpo a corpo. É capaz de decapitar alguém com um único golpe, mas cuja força reside em seu conjunto de habilidades que lhe permitem tirar proveito facilmente do ambiente, tornando o Diver Down um aliado confiável durante uma batalha. Quando o Diver Down atinge algo com um soco ou um chute, a força do impacto é armazenada dentro do objeto. Sempre que a Anasui desejar, a energia acumulada pode ser liberada pra fora do objeto na forma de socos ou chutes do membro correspondente do stand. Alternativamente, a Anasui pode colocar Diver Down dentro do corpo de alguma pessoa, pra que quaisquer danos referentes àquela pessoa sejam transferidos pra o seu stand, protegendo-o de danos fatais. Se necessário, o Diver Down pode se tornar parte da pessoa e substituir um membro perdido. A habilidade característica do Diver Down é passar por sólidos e, em seguida, mudar livremente os seus interiores. Ao mergulhar dentro de um objeto ou pessoa, o Diver Down pode manipular livremente sua estrutura interna, seja pra destruí-los ou juntá-los novamente. Com esse poder de brincar com as coisas, ele pode mudar a parte do corpo das pessoas à sua vontade, desde o próprio usuário a qualquer inimigo. Com isso, ele pode literalmente desmontar uma pessoa. Foi por essa habilidade que ele acabou sendo preso, e pode remontar da maneira como ele quiser. Então esse stand, se o usuário quiser, pode ser bem apelão. Vitamina C Vitamina C é o stand pertencente à Tamaki Dama, apresentado em Jojulion. A principal habilidade do Vitamina C é suavizar os tecidos dos organismos vivos, derretendo-os em um estado líquido. Para isso, o Dama pode deixar impressões digitais levemente visíveis em qualquer superfície, e com as múltiplas mãos do Vitamina C. Isso resulta em salas inteiras cobertas por impressões digitais. Essas impressões parecem ser feitas de uma substância mole que as pessoas podem notar. Qualquer pessoa, mesmo stand, que toca a impressão digital será amolecida, assumindo a característica de um líquido e tornando-se elástica. As pessoas perdem a consistência, e geralmente se transformam em uma poça de carne com o tempo, tornando-se fácil para a Dama inserir objetos aleatórios em suas vítimas ou até cortá-las. Ele notavelmente cortou membros e órgãos das suas vítimas amolecidas com uma nota de mil ienes. Nesse estado, as vítimas ficam impossibilitadas de se mover ou atacar, pois qualquer impacto as faz perder a coerência. Assim, eles são impotentes frente a Dama, e ele está livre para atormentá-las e matá-las da maneira como quiser. Listen to my reach Esse é o stand de Oyekumova apresentado em Steelbar Run. Esse stand tem a capacidade de inserir pequenas bombas em praticamente qualquer toque médio do seu usuário. As bombas assumem a forma de pequenos pinos encimados por relógios que se fixam em qualquer superfície, não apenas em matéria sólida, mas em qualquer coisa. Foi demonstrado que os alfinetes podem ser colocados em quase tudo, incluindo a pele de Oyekumova, outras pessoas, águas, animais, sujeira e até a fumaça de cigarro. Depois de um tempo, os pinos altamente sensíveis são acionados quando saltam no ar e explodem com grande força. Algumas bombas são até capazes de infligir danos a um prédio. A única maneira de parar as bombas é impedi-las de saltar. No entanto, mesmo que os pinos fossem pressionados com a mão, o que prejudicaria gravemente a capacidade de lutar da maioria, o sol intenso do combatente faria com que eles finalmente se soltassem. O stent pode colocar quantos pinos quiser, mostrado quando conseguiu colocar um pino em cada vespa de um enxã. As bombas também tornam o seu usuário essencialmente intocável, já que agarrá-lo ou atingi-lo crivaria o atacante com alfinetes. Então, vai uma explosãozinha de leve aí? Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Você, concorda ou discorda com essa lista? Faltou outros stents que são mais perigosos do que esses que eu citei? Comenta aqui embaixo que a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo. A gente tem vários ou inúmeros stents para colocar. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de Jojo aqui no canal. E se você quiser assistir, eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo e aí você pode assistir. Mas por enquanto, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os dois vídeos que eu estou comentando para vocês. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!